A valorização dos imóveis no Brasil, mesmo em alta, desacelerou. O Banco Central divulgou um índice que mostra que os preços dos imóveis subiram menos nos últimos dois anos. Os dados divulgados pelo Banco Central apontam que nos últimos cinco anos, o Brasil foi o país que mais teve valorização imobiliária no mundo. Hoje o mercado ainda está muito valorizado, mas crescendo menos. O cálculo do banco leva em conta os valores do financiamento dos imóveis. De 2008 a 2013, eles tiveram um aumento médio de mais de 150%. Mas de 2012 a 2013, os preços subiram menos, 20%. Como os negócios ainda estão desacelerando, especialistas acreditam que o valor dos imóveis diminua nos próximos anos. Mas o vice-presidente do Sindicato de Corretores de Imóveis do Distrito Federal acredita que o mercado encontra-se estável e que a valorização de anos anteriores foi devida à expansão do financiamento. Nós observamos que em 2003 nós financiávamos algo de torno de 3 bilhões de reais para todo o país. Hoje nós estamos financiando algo em torno de 100 bilhões de reais. Então dá para ver, mensurar o tanto que esse mercado cresceu. O mercado vai acompanhar a economia. O mercado imobiliário, ele é um ativo real, como o ouro, como o dólar. Quem está pensando em comprar a casa própria não precisa ter pressa, segundo este educador financeiro. Ele orienta que deve-se ter prudência na hora de investir no imóvel. O imóvel para moradia, ele continua sendo o principal objetivo do brasileiro. Então é importante, assim, visar, fazer sacrifícios. Então para quem não é profissional do mercado, eu diria que imóvel não é uma boa alternativa nesse momento enquanto existe esse risco de estar realmente inflacionado no mercado. A previsão é que nos próximos anos os preços subam ainda menos. Especialistas também alertam que é hora de negociar, principalmente para quem juntou o dinheiro e pode dar uma entrada maior, mas sempre observando o limite do orçamento. Eu diria que a hora boa de comprar é a hora que a pessoa tem condições de comprar, independente de como está o nível de preços. Quando o objetivo é um imóvel, o imóvel intermediário é uma boa estratégia de investimento, quando você vai ponderar alguma coisa na hora de comprar o imóvel, é muito importante verificar questões básicas como a localização, a documentação e principalmente se aquele imóvel cabe no orçamento da família. Obrigado. Obrigado.